Música Boa tarde, boa tarde meu povo Aí ó As caixinhas de porta Já no lugar Falta só parte de rebuco e acabamento Ó Na casa do neguinho Os meninos colocaram as caixas de porta Hoje, colocaram o portão Que a gente comprime A gente não Os inscritos do canal reforma aqui né Tu fica rindo né Zé A gente não Os inscritos do canal reforma aqui né É Ó Aqui é dois trabalhando e três seguranças E é isso aí ó Aqui Aqui no quarto Os canduíquinhos aí Pra passar na casa Aí pessoal Acheu papai Logo logo a casinha do neguinho já tá pronta Deus quiser Se Deus quiser Amanhã o pessoal vai começar aqui na parte de rebuco Ó Vai começar aqui na parte de rebuco Se Deus quiser vai dar certo Quartinho aqui Banheiro E vai ficar show de bola Aqui a cozinha Pessoal Tem pessoas que não vêem o tamanho da casa direito Porque nos vídeos você Dá pra vocês ver Grande né Realmente O terreno é grande O terreno é grande O terreno ele é 5 Por 21 Como as pessoas Começou a ajudar neguinho Aí a gente Incentivemos ele A diminuir a casa Então Então a gente deixamos 11 metros De área Coberta Certo E o resto É muro Então a casa ficou só com 11 metros Aí ficou com 2 quartos Eram 3 quartos Ficou 2 quartos E a gente mantemos Os dois banheiros Que era um suíte Que é pra mãe dele É Pra mãe dele Ou então ele mesmo Como é os dois que vai morar Não sei se vai aparecer magenta Então Pode ser que apareça magenta Né Zé Pode ser né Pode ser que apareça magenta aí É Vai ter um pouquinho de gesso aqui ó Quando for precisar O portão já tá no lugar Graças a Deus Aqui é uma garagem Uma salinha É É isso aí Neguinho Oi E aí tá feliz papai? Tô graças a Deus É? Tô Dê uma escoradinha no portão aí pra nós ver Ó papai Vira pra lá Aê papai Show É show de bola Ficou bom o portão né? Ficou Ficou bom 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 Então vou mostrar pra vocês ali E aí Ó pessoal Tem uns Tem uns caba bebendo aqui no oitão da casa do neguinho Então bebo cego já Me abraçaram ali quase não solta eu Tu é doido Ó pessoal Tá vendo? A casa ó Tá vendo? É até aqui ó Aí Só que realmente ela era maior Aí a gente Deixamos só o muro aqui ó Como não teve material ainda pra fazer o muro Por enquanto vamos fazer a casa né? E lá no final depois Se aparecer mais doações pra ele A gente faz o muro né? Então vou arrudear aqui pra vocês verem Mais ou menos como é que a casa dele vai ficar Essa casa é num bairro aqui de Serra Talhada Que você vê aqui ó É num bairro um pouco Fica mais ou menos uns Um quilômetro Aqui da cidade né? Mais ou menos uns mil metros né? Não é muito longe não Mas aí com muito sacrifício ele comprou esse terreno Foi cinco mil reais esse terreno Ele comprou com a mãe dele né? Se juntou aí comprou com a mãe dele Eu vou até ver se dá pra passar por aqui Tem algumas casas aqui ó É um bairro novo né? Esse bairro aqui eu creio que ele tenha Eu creio que ele tenha uns três anos De existência Eu vou passar aqui por dentro desse mato aqui Eu vou lá pro outro lado agora Vou mostrar o outro lado Mostrar o outro lado Eita Aí ó Vendo aí? Tudo bem feitozinho ó No radiazinho Coluna Cinco dezesseis E é isso aí ó De frente daquele De neguinho ali é um É um mercadinho É um bar Não sei o que é Não sei que vez em quando Eu vejo o pessoal bebendo aí Vocês tem um cabali bebendo ali Mas nem dá conta da gente A gente tá aqui fazer o trabalho da gente É isso aí Vou mostrar pra vocês E pessoal Hoje eu não fiz relatório Amanhã eu vou fazer outro vídeo Aqui na parte do reboco E tô fazendo relatório pra vocês Certo? Então tamo junto aí E acompanha aí Porque a bola da vez agora é neguinho Então vocês vão acompanhar o andamento dessa casa Vão acompanhar o andamento dessa casa E a gente se Deus quiser A gente vai Colocar ele dentro da casinha dele Fé em Deus Ele merece Né? É isso aí